E aí, Tutu! Fala, Tu! Ah, a Viper é boa? Família, um momento que marcou muito aqui pra mim na Loud foi quando eu bati um milhão de seguidores que eu tatuei um broco na pena Então, essa Viper é boa Porque ele depende do mapa E de quem tá com ela Depende demais Caralho E aí, Tutu! Minha vagabunda Matou? Me chamam de monstro Devo provar que estão certos Alô, Reina Agora tá saindo Que isso, cara Orra, tá na grosseria, hein Ê Nossa, é verdade O Joy aqui fica pra defender, mano Vamos, qual, rapaziada? Cara, tu pegou Viper, mano? Desde quando tu joga de Viper? Não Nossa Senhora Que isso, cara Ó, vou comprar uma camiseta lá da Loud Pra não fazer a troca naquele role lá, hein União Full Como é que é União Full, Loud, Full Correta Enemigo no C Recarregando Tomando a visão Recarregando Recarregando Cortando a visão 1, 2, 3 Sou eu? Caralho Perdão, véi Nossa, foi mal, mano Foi mal, foi mal Mas a gente também não ia sair dessa porra aí nem fudendo Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo Ou dois Demorou, demorou Quando eu liberar a porra da camiseta nova lá, eu vou pegar uma pra nós Tu veste o que? G igual eu? Ou tu gosta de mais largura? Vamos! 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 A fila competição fecha 20 horas por lá Caralho, tá travando o jogo pra mim, véi Caralho, tá travando o jogo pra mim, véi Só assim pra costas, né? Só assim pra costas Vamos lá Perto RECARREGANDO Último jogador vivo Que isso? Eu também da onde, mano? Caralho Caralho ai jesus ai jesus eu não sou eu sou sentidela irmão não tem que matar não então ninguém mata velho foda-se demorou então pega o gg quando eu não consegui pegar eu vi um passe lá o marcelão consegui ver vai já começa quando o nome do cara é carlos glas 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 pelo amor de deus aí vira pode virar pra dentro ou pode scroll do Tem mó galera aqui O cara tá plantando lá Vai morrer, cê vai morrer Ai Jesus amado Cê tá maluco Tinha a reina ali pelo meio também, tá Matheus? Clicou Clicou Não sei se eu vou acertar não, mano Mas daí, né meu guerreiro Aí, cê quer fazer pixel assim, irmão? Nem faz Porra, não fode, caralho, Mikael Vai tomar no cu, porra Caralho Vai se fuder, porra Demorou Pode colar, porra Pode colar, porra Mas é Mikael, Mikael tá vindo pra casa Todo mundo tá vindo pra cá Eu falei, porra Vamos em casa, né? Fazer um churrasquinho na piscina Pá, mas os caras não gostam de piscina Nunca vi isso Vai tomar no cu Quem falou que gosta, caralho A Juliana falou que cê falou que não gosta Então, porra Caralho Animal Teteiro, seu safado Só esperando morrer, né? É É Inimigo no A Spike no chão, meio Um Morreu Te vinguei Coitadinho Último jogador vivo Ah, time, caralho Isso é muito ruim, Mikael Quando você vai começar a matar, velho? O que é isso? Ah, é isso Ainda tá triste Eu tô pegando ele pra cá Isso, porra A gente pode ganhar todas A gente tem ganhar todas A gente tem que ganhar todas Mas você tá procurando de piscina Restam 30 segundos Vocês confiam em ficar aqui? Confio O que? Fica na boca, filha da puta Ô, boca, eu nem te xingi Fica na boca, porra Restam 10 segundos Se for, não tem paciência pra criança não, porra Criança tinha que estar na escola estudando Você tá me jogando essa porra aqui mal pra caralho Ninguém vai lembrar deles Exatamente É o coreano essa Viper aí Só se for o coreano é da Deep Web, horroroso O que você quer, cara? Demorou Vamos marcar isso um dia Você colar pra cá pra dar isso O que você quer, animal? Você tá danizada? Puta do caralho Puta, entende? Sky é batida Tomando a visão Pra você Recarregando Vou voltar, hein? Alguém estira aqui que eu vou Recarregando Sua missão não acabou O que eu perdi? Caralho, é o demais Vai tomar no pô, né, mano? Porra, se eu cair nesse time aqui Ah, puta que pariu, time Não existe fuga Estou com a spike Estou com a spike Estou com a spike Está esplantada Barreira criada Recarregando Cuidado costas, hein, rapaziada Cuidado costas, hein, rapaziada Você precisa me ajudar, rapaziada Se você não me ajudar Não dá pra ganhar, caralho Não consigo carregar tanto animal, não Pediu pra eu matar Estou matando E você? Que eu não estou vendo porra nenhuma Horroroso Ah, mas aí você quer que eu revivo Mato, abro O que mais você quer? Ah Depois que eu xingo ela sem dar Ai, não tinha Só criança Mas agora não precisa, mano Vai fechar Vai fechar a rank E a gente vai ficar zoando, porra Inimigo no B Inimigo no C Linda Fala no Mickey, meu querido Cortando a visão Tomando a visão Tinha alguém dentro do bombe ou? Eu acho Tem aqui, tem aqui, tem aqui Marquei pra mim, pelo amor de Deus Ai, 140 ainda, velho 140 nele, mano Ah, não dá time Eu desisto, cara, não dá não Torzinho parece Não dá, rapaziada, não dá, tá difícil, tá difícil Eu tento, eu tento jogar aqui, cara Eu tento Dropo arma pro Mikael Faço as paradas tudo Dropei a minha... O Phantom Eu tento ficar todo agrupado O que eu tô falando O que você quer? Porque todo mundo tem que ficar junto Se você quiser transformar aqui pra frente Pô, mas essa sua aqui é mó bonita, Malho Por que você não gosta dela? Entendeu? O que o Kaka tá falando, hein? Nada bem Correto, aposto Esse é o meu mundo Ó, já lutou? Com base iniciada Cadê a porra do bomba aqui? Cadê a bomba? O que que ela já gastou a porra do veneno dela? Tá emocionado do caralho. Caralho, já gastou dois venenos. Tem um costas, tem um costas, tem um costas. Soba a costas, soba a costas. Só segurar um pouco, acho que não dá tempo de desarmar não. Segura, segura! Ai, ó, eu vou começar a xingar essa criança aí, rapaz. Eu tô contando até cinco aqui pra não começar a xingar essa desgraça. Pelo da puta. Cara ruim do caralho. Pior que ele, só o Mateus e o... Ai, o Mateus e o Mikael tá triste, velho. Jesus amado. Ó, é... Não consegue nem falar, né, filho? Tá foda. Tá foda. Pô, só que o Joy bota um bagulho ali, mal pá. É mal, né, tomado. Vai, Garvin. Tomando a visão. Lá vai, Ra. Cortando a visão. Vai com a costas, rapaziada eles vão vir costas. Inimigo no ar. Colocando vigia. Inimigo no ar. Morre não, morre não. Puxa, a sorte que eu tô aqui pra carregar, viu. Vai tomar no cu. Ainda vou morrer. Ou não. Caralho, tomar no cu, mano. Vocês são muito... RUI! Que vocês são horrorosos! E por que que tu não matou então, já que o cara tava miado? Matei sim. Ah... Ah... Ah, caralho. Pô, o Joy, tenta preservar mais a vida. Diz essas granadas suas na Spike, velho. Aí você já que tava atorplante. Viu? Escuta o cara aí. O que 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 ele tá falando? Sei lá que ele tá falando. Mas granada de quem? A granada é dele, pô. Que granada? Ah, tá aqui o Joy. Acho que ele tá sentindo que não tem que gravar. Acho que ele tá sentindo que não tem que gravar. Tô com a Spike, porra. Tô contigo, vai, coisa linda. Tô contigo, vai, coisa linda. Tô com a Lidão, não acabou. Fique carregando. Te dei mais uma chance pra fazer alguma coisa, cara. Já contigo, já contigo. Tem que marcar costas, hein, rapaziada. Eu falei pra marcar costas. Eu ainda te dei mais uma chance de viver, mas você é muito ruim. Meu time é muito ruim. Marcelo, meu time é pior que o seu, velho. Pior que o C. C sozinho dá quase um time. Porque é o que dá pra jogar, né, mano? Vai sim, eu sei que vai, eu sei que vai. Você precisa de alguém igual eu pra te carregar, cara. Eu, hein. Melhor as 10 que eu subi do que as 4, né? Horroroso. Sim, sim, sim. Fez seu nome o quê, cara? Que 26, tu matou 15, louco. Não. Que 27. Meu Deus. Eu que matei 15. Vou dar caralho. A Spike caiu. Tô com a Spike. Muito bem. Dá, dá cover, ó. Eu vou na frente. Vai, planta. Ah, sou eu. Eu tinha dropado pro Matheus, cara. Ele dropou pra mim de novo. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Costas, hein, rapaziada. Só toma costas. Agora vai lá pulando. Lá pulando. Pra você. Tchau, tô com a T. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se segurou. Ai, cara, guardaram Ai, cara, você consegue morrer até nessas horas, viu, bicho? Pelo amor de Deus Adeus o livre O cara conseguiu morrer até quando eu tava fugindo O que você quer? Ah, tá É que você não pode falar o nome da skin, cara Você tem que falar o nome da arma, mano Não sei que porra de skin é essa Ai, eu não vou nascer nem fodendo O cara deve estar cravadinho Ih, os caras estão com a menos lá, rapaziada É isso, vambora Boa Quer B, quer B, 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 B Ah, agora eu não tô com o plant, velho Corri Inimigo, batido Boa, Mikael, acertou o pincel, seu horroroso. Caralho, hein? Porra, bicho ruim do inferno. Teste 1, vale no skin? Iiiiiiii. Oh Marcelanto, pode jogar bem mano, não é comigo então. Pelo amor de Deus. Cala a boca lixo. Ô Teo, você não pegou uma ult até agora meu princeso? Inimigo no ar. Tomando a visão. Aqui. Recarregando. Alarmou ao ataque. Caralho, eu não vi tu, tá velho? Peguei pra ultar. Cadê tu mano? Cortando a visão. Foi dada a largada. Eita. Vai plantada. Barreira criada. Esse é o meu mundo. Eita todo mundo ali no bomb já mano. Orbe de veneno ativo. Quando tá sozinho não consegue fazer nada. Quando tá sozinho não consegue fazer nada. Quero saber. Troca de lava. transladação de insetos. Perfecto. Colocando energia. Lindo, tu vai nem vender a C, mano. Não é melhor a A, não? Sério? Eu prefiro o A, velho. É, você é um deles, né, Marcelo? Tudo passando aí, ô, rapaziada. Caralho, olha como os caras mataram ele. Casta um inimigo. Gente, o que foi isso? Como é que é horroroso, tá matando, velho. Eles não têm uma única vida digna. Os caras foram, é, então, eu vi no mapa, mano. Vocês escondem um de um lado ou do outro, velho. Como assim, mano? Será que dá pra fazer de novo? Não, não. Você pode pensar, né? A gente pode fazer o seguinte. É, é... Marca aí que eu marco aqui. Beleza, então. Não, tá vendo? Cuidado, mano. Eu acho que ele não veio aqui, não. Tem aqui. Longo, assim. Então. Deleza. Será que eu vou fazer isso? É, eu sou, eu sou. Pressiona, B. Tem mei, tem mei, tem mei. Vai, caralho! Você viu o cara ali, né, Mikael? Vai que é nosso, rapaziada. Calma, não ruxa, não. Essa é um inimigo, sabe? Tá bem, costas, hein? Opa, é tu, cara? Nossa, tá porra. Não lança não, velho. Marca cruzado, safando. Olha, olha aqui pra mim, enquanto eu tô agando aqui. Fui falar pro... Pro Kids aí. Não, pra você olhar. Ah, tá tudo. Vai, cara, bacana. E eu com fome. Ué, o maluco voltou? Tá, pá. Aonde vamos desta vez? Bora fazer o que já deu certo antes. Ué, sei lá. Fale-se também. Eu vou agora, né? Caralho, Mikael, saiu de 4 kill pra 11, velho. Se o maluco não ligou os hacks, eu não sei. Correta a porta. Que isso, o cara ligou os hacks pesados. Aí, posso te adicionar? Viu? Quer ser legal com criança aí? Ó, quer te adicionar agora, trouxa. Se fudeu. Quer te adicionar. Vou adicionar. Nada, meio. Acho que tem meio. Pulou uma Sky aqui. Resta um, um inimigo. Ué, rapaziada. Recarregando. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. A gente tá concordando, cara. Se a gente não concorda, tu xinga. Se a gente concorda, tu xinga. Cara, o que tu quer, velho? Que isso, cara? Que loucura, loucura, loucura. Colocando vigia. Torreta a porta. Vou tirar tudo deles. Barreira criada. Tem meio. Acho que tem poder. Tem meio. Muito meio. Muito meio. Vai vir B. Inimigo do C. Saiu. Muito bem. Filho da puta, o cara tá pegando o Orby. Os caras estavam avançando atrás de você, o Hazy. Tem aqui, ó. Aqui. Você viu aí, né, o ping? Você vai ter dois na Sky, o... Não sei onde tá esse sova não. Sova deve estar afica, mano. Olha, mas tá dando um beijo, mano. Vai Mikael, você tá chegando em mim, vai, você não joga com um hack ligado. Eles vão sofrer. É, eu nem vou falar em quem for avançar lá pra matá-la. A Heila. Querem brincar? Vamos brincar. É da puta, 50 nela, mano. Ah, mas curou, né? Vai quebrar B, mano. Por que que eu tô no bagulho, meu querido? Ele saiu. O chame tava lá. Spike plantada. Ah, faz isso. Tá no lugar. Último jogador vivo. Ah, agora vai começar a briga de Odin. Puta que pariu. Cortando a visão. O cara já olhou, já viu que não tem ninguém, ele gastou a porra do bagulho pra quê, cara? É de brincadeira, não é possível, mano. Um tiro. Um tiro nesse que ela mora. Ah, tinha que ter matado, pô. Demorou demais pra atirar. Ainda tem descostas? Que malandro. Descostas? É brincadeira. Tamo aqui porque somos os melhores. Não aqui, tipo... Não, ele vai fazer agora. Puxa pra ter um tiro de praia. Boa! Vamo ver se vai usar um ult agora, porque da última vez não vi se usou, não. Tá, agora você vai ver. Opa, B, fechou. Tem umas funças. Torreta a Poços. Pode dar vibrar aqui, não sei. Por você, hermanita. Parede e quita. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Quebrou minha parede aqui. Tomando a visão. Vai! Muitos inimigos meios. Morreu onde, querido? Você avançou no cara? O cara avançou em você? Não, tá. Finalizar. Avançou. Spike no chão, meio. Resta um inimigo. Agora sim. Não vou sair não, não vou sair não, não vou sair não. Olha onde que ela tava. Porra, os caras choram demais, mano. Para de chorar, porra. Na moral. Compre pra mim? Obrigada. Olha onde vocês caem, pelo amor de Deus. Eu acho que ele virou pra lá. Sim. Ah, não, é verdade. Olha aí. Tá doido meio aí. Tá doido a bomba. Vou avançar. Resta um inimigo. Spike no chão, C. Inimigo do lado atacante. Cadê o Spike? Restam 30 segundos. Tá aí no fundo. Ela tá lá na base deles. Não dá tempo de matar, não. Restam 10 segundos. Chega de caçada. Match point. Oh, já tá quase no fim. Show. Show, show, show. Ele tá muito puto, velho. Caralho. Ai, caralho. Eu tô ganhando. Colocando vigia. Agora os caras querem decidir o que que pode e o que que não pode. Inimigo no ar. Ai, foda, viu, mano. Opa, foi ganho? Não precisa chamar, não, mano. Inimigo no ar. Tinha um meio, tá? Deixa eu ver que tava aqui. É, entrou aqui. B? 2B. Chegou, reg! 3B, mano. Spike plantado. Ele deu na sua cola. Caralho, esse cara... Esse cara... É normal, pô. Os caras vão puxar agora, mano. Eles querem trolar. Que é chuta a nós. Se perder o foco, você morre. Deixa pra relaxar depois. Alguém tem dinheiro, sobrão? Espera aí. Colocando vigia. Tem aqui, ah. Eu acho que vocês estão esperando, né? Sim. Deixa eu dispassar. Instalando granada expansiva. Tá meio. Tá vindo meio. Não, calma aí. Fica aí. É, é aqui. Ah, nem fudendo. Mas ela se cura, né, meu príncipe? Não, mano. Eu dei tiro nela, mas ela já tinha se curado comigo, pô. Ih, rapaz. Ai, 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 ai. Pra sobreviver, tem que manter a calma. Tá, tá perdendo, tá chorando. Chorando pra cara ali, não tomando. Tá. Instalando o larmobo. Inimigos, lá. Parede erguida. Segura aí, meu carro. Segura aí. Tá todo mundo subindo. Onde será que eu sou? Cortando a visão. Matei o Odin. Último jogador vivo. Boa. Spike no chão. Ah, bom. Deixa eu desplantar. Ou quando eles estiverem desplantando. Boa bola. Pô, mas aí o cara também tá panguando, né, mano? Ah, cê vai aí, Marcelo. Cê só fala bosta, hein? Cê não sentiu. O nosso cara se pega. Caramba. Puta que pariu. Eu quero ganhar. Se os caras fazer alguma coisa aqui, mano. Se eu perder esses caras, puta que pariu, hein, gente? Ai, meu cu. Deixa eu passar. Acho que vai ganhar. Não é? Vamos passar. Eles contrários são isso. Despertinha rápida. Seja que você. Inimigo no ar. Barreira criada. Adiós. Tá quebrando aqui. Tá quebrando aqui. Marca de longe teu. Deixa eles entrar. Cuida porra. Opa, se conseguiu. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Mano, jogo da Riot é bizarro, mano. Os caras são muito preconceitos, mano. Qualquer jogo, véi. Tipo, é LOL de celular, LOL no PC. Tem como não, véi. Tá porra, véi. Tá no 14 pontos, mano. Só vou te pôr. Porra, você quer quantos pontos? 14. 20. 20. 20.